Fala pessoal, tudo bem? Semana em pauta em clima de carnaval, trazendo o que foi notícia na UFMA. E a UFMA em destaque. De acordo com os dados mais recentes do ranking do depósito de patentes e softwares divulgado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a UFMA ocupa o 22º lugar em patentes e 13º lugar em registro de softwares. Estão abertas até o dia 28 de fevereiro as inscrições para o curso Acessibilidade nas Delegacias Brasileiras e Atendimento às Mulheres e Meninas com Deficiências e Doenças Raras. O curso é gratuito e as inscrições acontecem pelo site ava.org A Clínica Escola em Odontologia da Universidade Federal do Maranhão está realizando atendimentos gratuitos de crianças de até 10 anos. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3272 8579. E o carnaval chegou, mas você não pode se esquecer de fazer a sua inscrição no Sisu 2023.1. O período de matrícula no portal permanece aberto até o dia 24 de fevereiro. Acesse o site acessounico.mec.gov.br. Esse foi o Semana em Pauta de hoje. Bom carnaval, divirtam-se com responsabilidade e prevenção. Até a próxima!